Música Fala aí galera, tô aqui no Espaço Rubro Negro do Via Parque na Barra da Tijuca Pra fazer aqui a personalização das camisas dos ganhadores do sorteio Super Chat Portanto, isso é real, façam seus Super Chats e concorram sempre as camisas Vamos ver como elas ficaram? A camisa sorteada, mostra a frente aí Essa aí é a do Lu Hadid, ele quis a polo atual do Flamengo Outra ganhadora, olha aí, Daiane, mostra a frente Show de bola, vamos pra próxima É do Edilson, tamanho G, olha aí Tânia, que é a camisa do... Foi o namorado, o marido pediu pra Tânia Também foi um dos ganhadores E agora a do Juan Mostra a frente aí, essa daí é a modelo Tango Tem a branca aqui também, que é a do Elenio de Campos Tá certo galera? Então seis camisas aí dos ganhadores do mês de Julho Então sempre façam Super Chat lá galera E aí